Bom dia, segundo ano, bom dia. Depois desse super desafio com a Andrezinha que eu perdi, eu achei injusto. Olha, Andrezinha, só avisando que eu vou querer uma revanche muito em breve, viu? Eu penso que chegou a hora de dar uma relembrada nessa quantidade de números que nós estamos descobrindo espalhados por aí. Nós já sabemos até aqui que nós encontramos os números por todos os lugares onde vamos. Na nossa roupa, no tamanho da nossa roupa, no tamanho dos nossos calçados, nos muros das nossas casas, nas portas dos apartamentos, nos números de telefone e por aí vai. Os números estão espalhados por aí. Eles fazem parte da nossa vida e essa é uma certeza que nós temos. Então, vamos relembrar alguns números e as formas como podemos descobrir esses números? Nós já vimos muita coisa até aqui e isso me dá certeza de que não custa relembrar. Observe esse número, 129. É um número com três casas numéricas, unidade, dezena e centena. Podemos escrever esse número decompondo. 100 mais 20 mais 9. Também podemos escrever esse número por extenso, 129. E olha que esse é só um exemplo. Porque nós também podemos misturar esses números e formar um número novo. Quer ver? 129. 1, 2 e 9. Se misturarmos esse número, ele também pode representar o número 291. Eu acabei de criar um número novo. Duas centenas, nove dezenas, uma unidade. E aí, estão acompanhando comigo? Vamos continuar. Quero relembrar também a existência das centenas exatas. Fala aqui juntinho comigo para a gente relembrar junto. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. E agora, eu vou escolher, falando em centenas exatas, o número grandão. O número 500. Vamos observar esse número. 500 é um número que possui cinco centenas. 500 é um número que possui cinco centenas. E eu tenho uma pegadinha para você. Você sabe me dizer qual número vem antes de 500? Acertou! Quem disse 499? 499 são quatro centenas, nove dezenas e nove unidades. E qual número vem depois de 500? Acertou quem disse 501. Ai, como é gostoso relembrar essas coisinhas que a gente já aprendeu, não é mesmo? Agora, eu vou encerrar o nosso encontro, deixando aqui um exercício de fixação, lá do nosso livro didático, nas páginas 27, 28 e 29. Termina esse vídeo, corre lá e já faz o exercício, porque você está com a mente fresquinha do nosso relembrando. Curtiu minha ideia? Então, tá certo, pessoal. A gente se vê muito em breve. Não demora nada, nada. Você vai ver. Um super beijo no seu coração. Até daqui a pouquinho. Tchau, pessoal!